Conheçam as irmãs Lomizumi da Índia, que sofrem de uma rara doença, chamada de Hiperticrose Universalis, que afeta apenas uma em um bilhão de pessoas. Savita, Bonish e Savitri, ou também conhecida como Irmã Sangão, tem que viver com esta doença, que foi passada através do seu pai para elas. Esta doença faz com que o corpo fique quase todo coberto de pelos. Mas, antes de iniciar o vídeo, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Por favor, compartilha este vídeo para mais outras pessoas conhecerem esta família. Vamos lá! Irmãs Lobisomem As irmãs indianas, Savita tem 23 anos, Bonisha 18 e Savitri 16. Elas temem por seu futuro. Elas padecem de uma estranha condição genética, chamada Hiperticrose, cujo caso mais conhecido é o da garota tailandesa, chamada de Sulpatra Salswan, que faz com que pelos faciais cresçam abundantemente em seu rosto, tanto que conhecidas por meninas lobo e ninguém quer se casar com elas. Vejam o que uma delas falou. O casamento não é uma opção para nós. Quem vai querer casar com uma mulher toda peluda como a gente? Lamenta-se as garotas. Isso é um verdadeiro drama para as mulheres que vivem uma sociedade patriarcal e machista, como da aldeia Sanglin, onde as solteiras são totalmente excluídas da sociedade. A Hiperticrose é uma síndrome que afeta uma pessoa a cada um bilhão, mas seus pais não podem pagar os 5 mil dólares para que cada uma delas possam fazer um tratamento de depilação a laser. Savita, mais velha, desequilibra até hoje, quando os pelos em excesso começaram a ser lotados na escola. Os garotos gritavam, ela é horrível, não sente ao lado dela, contou. Quando isso afeta as garotas desde a puberdade, e ainda que se esforce por depilar-se o rosto com creme de barba, poucos dias depois os pelos voltam mais fortes e espessos. A doença é transmitida geneticamente, as garotas herdaram do seu pai, segundo explicou a bela mãe das jovens, Anitta Safon Hunt, de 40 anos, que tem outras três filhas, mas nenhuma delas herdou a condição. No dia do meu casamento, quando vi o rosto do meu marido pela primeira vez, todo peludo levei um grande susto quando chegava ao altar. Recordou a mulher, que foi obrigada por seu tio, que a criou depois da morte dos seus pais, a se casar por conveniência quando tinha apenas 12 anos. Mas sua maior preocupação na atualidade é livrar suas filhas da dura vida de solteira em sua aldeia, onde Safita já nem consegue manter o trabalho fixo devido ao seu aspecto. Contratam ela por 15 dias e depois despedem quando começam a crescer os pelos. Se tiver qualquer proposta de casamento, vou aceitar para qualquer uma delas. Enquanto viver, sugirei tentando expressar a mulher sobre a situação de suas filhas. O documentalista indiano Che Gupta pretende fazer um filme sobre as garotas, para chamar a atenção para o seu problema, como forma de ajudá-las a levantar dinheiro para a depilação a laser e encontrar o marido. Então pessoal, o que eu quero dizer a vocês é que vocês sejam grato a Deus todos os dias, pela condição de vida e o corpo que vocês têm. Outras pessoas queriam ter o que vocês têm, mas não têm, infelizmente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.